Está muito difícil de você me conquistar Eu ainda sou criança pra pensar em namorar Papai não quer, mamãe também falou De beijos não se vive nem tão pouco de amor Está muito difícil de você me conquistar Eu ainda sou criança pra pensar em namorar Papai não quer, mamãe também falou De beijos não se vive nem tão pouco de amor Suas juras e promessas não irão me conquistar Já lhe disse que sou criança e é cedo pra casar Sem dó de mim, sem dó Sem dó do meu coração Papai e mamãe não quer, eles estão com a razão Está muito difícil de você me conquistar Eu ainda sou criança pra pensar em namorar Papai não quer, mamãe também falou De beijos não se vive nem tão pouco de amor Suas juras e promessas não irão me conquistar Já lhe disse que sou criança e é cedo pra casar Sem dó de mim, sem dó Sem dó do meu coração Papai e mamãe não quer, eles estão com a razão E aí Legenda por Sônia Ruberti